Olá, boa noite. Começa agora mais um ND Especial Semana da Mulher. Durante toda essa semana, o ND traz assuntos e personalidades do mundo feminino. Notícias em debate, Especial Semana da Mulher. Oferecimento, Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. A gente faz mais pela cidade. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, uma em cada cinco mulheres relata algum tipo de agressão praticada por vizinhos. Segundo a pesquisa, 536 mulheres foram agredidas por hora, cerca de nove por minuto. Além de agressões cometidas por vizinhos, a violência a partir da internet, através de redes sociais e aplicativos, também cresceu. E para falar sobre este tema, eu converso com a doutora Isabela Castro de Castro, membro da Comissão do Feminismo da Abrat. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E também converso com a vereadora de Praia Grande, Janaína Balares. Boa noite, Janaína. Bem-vinda. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos tratar, então, desse tema que está em evidência. É um tema que precisa ser debatido, precisa da atenção da sociedade, que é a questão da violência contra a mulher. Números alarmantes, né, doutora? Demais. A ONU nos classificou como tendo uma pandemia, ou seja, uma epidemia de violência doméstica aqui. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Triste classificação que a gente não gostaria de ter, né? E a gente precisa destacar aí, são diversos os tipos de violência ocorrendo. A violência não é só a física, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência financeira, a violência no trabalho, a violência sexual e em todos esses aí, por isso hoje em dia até repercute essa questão, por que colocamos vizinhos também nessa classificação? Que vizinhos antigamente não era considerado, eram os outros. Mas foi verificado que entre esses outros quase sempre era o vizinho, é pessoa próxima das nossas relações, a pessoa que frequenta a nossa casa, a pessoa que interage conosco. A violência, ela vai acontecer nos lugares por onde a gente passa, onde a gente convive. Então, no nosso trabalho, no trajeto do trabalho para casa, dentro de casa, na vizinhança, é preciso todo o cuidado. Agora, o interessante é que pelo ranking da violência, a gente tem exatamente essa proximidade com a vítima, né? Por exemplo, a gente tem, em primeiro lugar, cônjuge e namorado, 23%. Segundo lugar, vizinhos, 21%. Depois, ex-cônjuges e ex-namorados, 15%, pai e mãe, 7%, amigos, 6%, irmãos, 4,9% e o último seria patrão e colegas de trabalho com 3%. Quer dizer, todo mundo envolvido no cotidiano da pessoa, né? Da pessoa, e isso que é o que está registrado, né? Imagina, tudo que não está registrado e a gente não tem acesso para saber realmente os dados que tem aí de violência nesse Brasil todo, né? Inclusive, de acordo com o jornal Estadão, em 2018, a cada 36 horas, pelo menos uma mulher é vítima de feminicídio em São Paulo. Quer dizer, esses índices vieram dos boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública. Mostra que é uma situação alarmante, né? Muito alarmante. E agora nós temos já o mapa da violência 2018, aonde São Paulo se destaca com altíssimos índices. Por quê? São Paulo é mais violento? Não, não acredito que São Paulo seja mais violento. Mas sim que São Paulo está fazendo um grande trabalho de conscientização, de educação. As pessoas estão aqui mais cientes de que isso não está certo, estão chamando e conclamando seus direitos. Então, quando acontece alguma coisa, denuncia. As pessoas perderam um pouco o medo e a timidez de ir denunciar. Por isso, nossos índices estão sendo tão altos. Será que é isso, então, que nos diz que em 2017, a gente teve 131, o índice foi de 131, 2018, 148 e em 2016, 70. Quer dizer, houve um crescimento. Houve um crescimento muito grande. Não só, então, seria o aumento da violência em si, mas também a questão das pessoas denunciarem. Você acredita nisso? Certamente. Os estudos mostram que há uma diminuição dos índices. Quando a gente estuda, os índices não refletem a realidade, são todos subnotificados. As pessoas têm medo, as pessoas têm insegurança, as pessoas têm vergonha. Então, é muito difícil a pessoa se expor, a pessoa querer colocar a vida dela, assim, na vitrine e poder ir falar e discutir essa questão. Às vezes, a gente prefere colocar tudo para baixo do tapete, ignorar e vai levando, até porque não tem condição de mudar de vida, não tem outras perspectivas. Então, essa situação, ela vai se perpetuando. Quando há uma maior conscientização, quando há um apoio familiar, um apoio da sociedade, olha, denuncia, isso está errado, vamos mudar, a pessoa se sente mais encorajada e acaba indo denunciar, fazendo com que os nossos índices subam muito. Você acha, Janaína, que as políticas públicas, elas não estão surtindo o efeito esperado em relação à violência contra a mulher? Eu acho assim, não é que a gente não está, não é efeito esperado realmente, né? Mas é por quê? Porque essa rede, eu estava falando para a doutora, lá na Praia Grande, a Defensoria Pública criou um manual da Rede de Enfrentamento do Combate à Violência contra a Mulher. O que ele fez? Com esse manual, ele está tentando juntar os dados da Delegacia da Mulher, do Ministério Público, da Defensoria, para poder encaminhar essa mulher que foi violentada para a rede municipal, porque senão ela não vai ter acesso das políticas públicas. A mulher vai lá e faz um boletim de ocorrência. Ela chega, por exemplo, não digo a delegada de Praia Grande, mas eu já ouvi palestras de delegada que falam assim, olha, você tem certeza que você vai colocar no papel? Porque se semana que vem eu vejo você de mão dada com ele, não quero nem mais saber de você. Então a mulher, ela está ali, já está vitimizada, está com vergonha, ela vai colocar no papel? Ou se ela coloca, ela não vai procurar a rede de enfrentamento com ajuda psicológica, ajuda na saúde, ela vai simplesmente ir embora, fugir, vai acabar sendo persuadida a retirar realmente, ela não dá prosseguimento, vai voltar para casa, porque normalmente ela não tem para onde ir, ela volta perto do agressor e tende a ficar nesse ciclo vicioso. O que pode ser feito, então, para mudar essa realidade? Eu acho que sempre é muita conscientização, muita educação. Eu tive a oportunidade agora, durante o mês de janeiro, de fazer um curso de extensão de educação e prevenção à violência, voltado para policiais. E assim, a minha grande surpresa foi os policiais que estavam participando do curso, muitos engajados na Patrulha Maria da Penha, dizendo que sofrem um bullying entre os próprios colegas, que acham que trabalhar na Patrulha Maria da Penha é desprestigioso, é um trabalho que é mole, que o guarda, o policial de verdade, é aquele que está na rua enfrentando as outras questões. Os crimes de verdade, né? Os crimes de verdade, como se isso não fosse. Então, assim, há necessidade de uma conscientização em todos os níveis da sociedade, né? Um preparo das pessoas que vão atender. É desde o delegado, dos assistentes lá, os técnicos, os escreventes da delegacia, os policiais que estão na ronda, nas escolas, as professoras, as orientadoras, a população em geral. Então, quanto mais programas como esse a gente faz, quanto mais a gente fala, mais a gente divulga e coloca a importância desse tema e que não é uma questão de um trabalho menor, de menor importância, um trabalho que não tem valor. Muito pelo contrário, ele reflete na segurança de toda a nossa sociedade. É bom para todos nós. E é bom falar, como que enfrenta isso? Através da educação. Eu me lembro, eu tenho 42 anos, então a minha adolescência era aquele boom do HIV-edade. Então, a gente tinha palestra direto na escola, todo mês explicando e falando, pega AIDS, pega AIDS, se transar sem preservativo, você vai pegar AIDS. Então, você já achava que todo mundo tinha AIDS. Você cresceu com essa cultura. A gente via filme na escola. Então, eu acho que sim, se incentivar essas crianças, desde pequenininha, falando sobre a violência, combate da violência contra a mulher, deixando a menina mais empoderada e o menino sabendo que ele não precisa provar que ele é machão tratando a mulher desse jeito, a questão da igualdade de gênero, eu acho que é importante. Ok. No próximo bloco, a gente discute um pouco mais sobre os dados alarmantes de violência contra a mulher. O ND Especial Semana da Mulher volta já já. O ND Especial Semana da Mulher está de volta e hoje a gente discute um assunto bastante polêmico, mas que precisa do conhecimento e da ação de todos, a violência contra a mulher. E sobre isso eu converso com a advogada Isabela de Castro e Castro e também com a vereadora de Praia Grande, Janaína Balares. Bom, no finalzinho do primeiro bloco a gente estava falando sobre essa questão da conscientização e da importância da conscientização da violência contra a mulher dentro das escolas. Como é que você viu isso, doutora? É, eu estive refletindo muito sobre o tema e eu pensei na questão da economia da água. Eu, a minha geração, a gente usava a água à vontade quando era criança e de repente veio não, você tem que economizar a água, não pode escovar o dente com a água aberta. Quem me ensinou isso e quem me vigiou foram meus filhos e eles aprenderam isso na escola. Então, a gente vê a importância da escola para formar uma cultura, um novo conceito e nós não queremos, é claro, transferir a importância e a responsabilidade da educação das crianças para a escola. Quem tem que dar educação para as crianças é a família. mas eu acredito que a escola, ela pode inserir novos conceitos, ela pode incentivar essas discussões dos temas e mostrar o que é certo e o que é errado nessa cultura social. Então, se a gente desenvolver um projeto junto das escolas para que as crianças tenham maior consciência de que a violência não é algo natural, que isso está errado, a gente pode contribuir para uma sociedade mais harmoniosa e melhor. Agora, como a doutora falou, Janaína, essa questão do meio ambiente é uma questão que realmente emplacou em todas as escolas e criança cobra e cobra bem os pais, né? E a questão também de trânsito, quando eles aprendem também cobra a questão de cinto, de ultrapassar semáforo, enfim. Você, como vereadora, acredita que existam políticas públicas que possam investir nesse sentido? De repente, as escolas do município de Praia Grande poderiam dar uma atenção especial dentro da grade curricular nesse quesito? Então, deveriam fazer isso na minha opinião, mas o que eu penso é, se for pelo lado legal da lei explicar o que é violência contra a mulher, cinco modos de violência e deixar claro que vai ser só isso, que você não pode falar nada mais, eu acho que não vai ter problema. Mas se você for adentrar, vai falar assim, estupro, o que é estupro? Entrar na parte sexual, aí já vai ter um problema maior, por conta que em tempo de intolerância que nós estamos vivendo, que você vê, você coloca a sua opinião no Facebook, qualquer opinião que você coloca, quem te diverge te ataca, e te ataca pessoalmente. E eu acho que o próprio Congresso Nacional não está disposto a colocar para uma votação de um projeto como esse. Haja vista agora a questão da homofobia que teve que ser legislado pelo STF, porque o Congresso nunca enfrentou esse caso para simplesmente criminalizar uma discriminação de uma pessoa decidir se ela quer ser pela diversidade sexual, entendeu? Você acha que o MEC então não teria pulso para colocar isso dentro das escolas? Hoje em dia, eu acho que não. Na forma que está o Brasil, eu acredito que não. E você, doutora? Eu acho que a gente tem outras formas de tratar o tema. Eu não preciso falar de sexo diretamente. O que eu vou falar é de respeito e dignidade à pessoa humana. Eu pretendo falar, a Constituição Federal diz que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, nem de raça, nem de credo e nem de sexo. Então, eu preciso tratar os meninos e as meninas da mesma forma. Eu preciso falar que todos têm direito à dignidade e a dignidade vem atrelada ao bem-estar. Então, eu tenho que tratar com respeito àqueles que estão próximos a mim. Eu acredito muito em políticas afirmativas. Eu não acho que a gente tem que falar sobre números de violência, a gente tem que falar sobre coisas ruins, coisas feias, que possam traumatizar a criança de qualquer forma. Longe disso. A minha ideia, o projeto que nós estamos desenvolvendo de educação é apenas de atitudes afirmativas. E nessas atitudes afirmativas, sempre mostrando a importância e desenvolvendo nas crianças esse caráter de não há preconceito de qualquer tipo, sim à dignidade, sim ao respeito. No início do programa a gente falou sobre a pesquisa que saiu agora da Datafolha e alguns índices. A gente pode dizer que a violência doméstica ela segue crescendo? Eu, na minha opinião, não acho que ela segue crescendo. Eu acho que assim, agora está mais expostas. Antes a gente não, por exemplo, não existia a figura do feminicídio até 2015. Não era tipificado, hoje está tipificado. Parece que tem vários casos que ainda não estão sendo tipificados. mas o que ocorre é que agora, eu li uma pesquisa recente também, eu não sei aonde agora para falar, mas falava assim, olha, que a mulher de classe alta é mais violentada do que a de classe baixa, financeira. Não é verdade isso. Eu tenho certeza que não é verdade. O que ocorre é que ela tem mais coragem de enfrentar esse problema e denunciar do que aquela que é menos favorecida. Aí tem, São Paulo tem mais violência do que no Mato Grosso. eu não acredito nisso. Acontece que as mulheres aqui, como a doutora explicou no início, estão por conta de toda essa política de conscientização, estão se empoderando e estão tendo mais coragem de denunciar. Também existem várias políticas públicas de apoio. Então, nós temos, por exemplo, agora o projeto Tem Saída. Esse projeto Tem Saída, ele visa dar uma qualificação, um emprego profissional para a pessoa que é vítima de violência que está já durante o processo, para que ela possa sair daquela relação abusiva, tendo condição de se sustentar e de ter uma iniciativa. Existem outros N projetos, São Paulo é muito rico em tudo isso e dessas iniciativas. Então, isso tudo faz com que a mulher tenha mais condição de denunciar para romper esse ciclo de violência. Seja qual é o tipo de violência e que está presente, com certeza, em todas as camadas sociais, seja qual for o tipo de vida que essa pessoa leva. Mas, seja ela muito rica ou pobre, muitas vezes ela está fora do mercado de trabalho e ela não vê perspectiva de poder romper e de como que ela vai recomeçar a vida dela sem aquela pessoa. É o principal desafio, né? Não é nem um fator emocional, mas é como ela vai se sustentar, como ela vai cuidar dos filhos, como ela vai poder cuidar dos filhos, o que ela vai comer, é onde ela vai ter um lugar seguro para ficar durante esse processo todo porque é uma mudança radical de vida. Ela vai passar por um processo muito doloroso e então ela precisa realmente ter o amparo da sociedade, precisa ter aí muitos projetos, muitos programas sociais para que ela tenha forças e o amparo necessário para poder romper e mudar de vida. Ok, então, no próximo bloco a gente continua a discutir um pouco mais sobre os dados contra a violência, da violência contra a mulher. O ND Especial Semana da Mulher volta já já. O ND Especial Mulher está de volta e hoje a gente discute um assunto muito polêmico, mas que precisa do conhecimento e ação de todos, a violência contra a mulher. E sobre isso eu converso com a advogada Isabela de Castro Castro e com a vereadora de Praia Grande, Janaína Balares. Bom, a gente está falando sobre esses índices alarmantes, principalmente no estado de São Paulo e a gente acabou o bloco anterior falando de repente que não é um índice tão alto quanto se espera, mas porque as pessoas têm coragem de se expor. Agora, tem muita gente também que fica com medo, né, doutora? Fica com medo, esconde, isso ainda é uma realidade na Baixada Santista? Eu acredito que sim, né? A gente não tem números, assim, eu não tenho como saber quem está escondendo quem não veio denunciar, a gente só tem acesso a dados públicos, mas com certeza estima-se que os dados não estão traduzindo a realidade que acontece aqui no nosso, na Baixada, no nosso país em geral. Mas, se Deus quiser, vamos melhorar esses índices, essas campanhas todas e todas essas políticas para que não seja uma questão de se você denunciou ou não denunciou, mas de se aconteceu ou não aconteceu e que isso não aconteça. Eu acho que essa é a importância, é o projeto que a gente tem que ter. É claro que é importante haver a denúncia, porque com a denúncia eu consigo empoderar as outras mulheres, eu consigo dar força para que elas lutem e para que elas tentam romper o ciclo de violência. Mas, mais importante ainda é a gente conscientizar de que praticar a violência é errado, então, para que a violência nem chegue a acontecer. A gente tem um dado importante aqui num áudio divulgado pela Rádio Jovem Pan, ministra dos Direitos Humanos Damaris Alves diz que aconselharia pais de meninas a fugir do país. Isso por causa da violência contra a mulher. O que você acha dessa declaração da ministra? Eu acho que ela dramatizou o fato, ela deu uma proporção exagerada, que é exagerada não, na verdade, os dados são muito ruins. E aí, esse texto, lógico, você tira do contexto só fica maior do que é. Mas eu acho que ela peca porque ela está lá representando, ela é uma estadista, o Estado é republicano, laico, e às vezes ela vai revestida da religião dela, na ideologia dela, para tratar de assuntos que é de interesse social e total, de todos. Então, ela tem que administrar e governar no cargo que ela está para todos de maneira igualitária, de modo que uma declaração dessa, ela fale na igreja dela, não no meio... Mas uma declaração dessa, que ela aconselharia pais de meninas a fugir do país, quer dizer que ela está dizendo que o Brasil não tem jeito? Não tem mais jeito, não é? Quando você lê isso, você pensa, olha, se a própria ministra está falando isso, vão embora correndo. Mas se você ler a matéria toda, a entrevista toda, você viu que ela quis dizer, olha, está tão ruim o negócio, a gente precisa ter uma solução para isso, porque está um caos, senão vai ter que todo mundo ir embora. Só que é lógico que quando você tira do contexto e ela no cargo que ela está, ela deveria ser mais bem preparada para dar uma entrevista dessa, né? Nessa situação, ela repercutiu um levantamento da ONG Save the Children. Essa ONG apontou o Brasil como o pior país da América do Sul para criar meninas. Como é que pode o Brasil estar atrás de um país como a Venezuela, por exemplo? A questão do machismo aqui, a nossa sociedade é muito patriarcal. Então, isso vem arraigado dentro da cultura de todos nós e por isso que fica um país difícil de você poder educar as meninas. Os brinquedos que você dá para a menina é a mini cozinha, a panelinha, o ferro de passar roupa, a bonequinha para você ninar, o menino ganha o robô, o menino ganha o carrinho, o menino ganha o caminhão. Então, ainda há uma diferenciação entre os sexos muito grande que vem desde a adolescência, desde a infância. enquanto a gente não mudar isso e não passar a tratar as crianças com as mesmas oportunidades, oferecendo os mesmos caminhos, vai continuar tendo toda essa diferenciação e repercutindo aí nesses índices de violência e realmente não sendo um país bom para você criar. Mas eu tenho três filhos, duas meninas, eu continuo acreditando e estamos aqui trabalhando por isso. A gente tem um mapa da situação da violência na nossa região, doutora? Não, não temos. E eu tenha conhecimento, não. Eu fiz um requerimento hoje na Câmara, na sessão, e que dizia, o requerimento é para justamente a Secretaria de Segurança Pública mandar para a Praia Grande, porque nós vamos ter uma audiência pública dia 22 de março, para tratar da violência, o combate da violência contra a mulher, a rede de enfrentamento municipal, e para isso eu pedi os dados, porque a própria Defensoria Pública e o Ministério Público falou que não se cruzam. Tem o 180, tem os dados da denúncia que diz que o 180 que vem para a cidade, vai para cada cidade sua quando ligam, tem os dados da Defensoria, os dados da Delegacia, os dados do Ministério Público e os dados do Governo Municipal, que são os dados da educação, da saúde, quando elas sabem que tem violência. Só que esses dados não se cruzam para a gente ter acesso realmente do mapa que está na nossa cidade, na nossa cidade, muito menos na região. Isso, exatamente. Essa audiência pública, ela acontece que dia? Dia 22 de março às 19h, na Câmara de Praia Grande. Vai estar lá o Defensoria Pública, convida a doutora para participar também. Muito obrigada, vai ser um prazer. Vai estar a ONG Ela, que já vi o programa dela aqui, a ONG DCM, a presidente do Conselho Municipal da Mulher da Praia Grande, a secretária de Promoção Social para falar da rede de Praia Grande e o Ministério Público também convidei. A delegada não vai poder estar, mas todo esse pessoal vai estar ali. Quer dizer, mais um espaço aberto para as pessoas discutirem esse tema tão importante. E você sabe, Roberta, que várias pessoas, quando eu divulguei, mulheres entraram em contato comigo dizendo que elas querem ir lá para contar como que elas enfrentaram e conseguiram sair da violência que elas sofriam. Eu acho isso super importante e motivador para as outras mulheres. Exatamente. Porque precisa ter o exemplo, né? Para você acreditar que existe uma oportunidade de você mudar. Porque a pessoa se sente ali sem perspectiva, sem novos horizontes. Quando ela vê que alguém conseguiu, então por que eu não? Porque eu também não posso conseguir, né? É isso que é a mensagem que a gente tem que passar. É possível. É possível. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso nos trabalhos que vocês têm aí durante todo esse mês de março. Obrigada. Muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui repercutindo todas essas notícias. O ND Especial Semana da Mulher fica por aqui. Deixamos a nossa mensagem durante toda a semana a todas as mulheres que enfrentam desafios, superam os obstáculos da vida e lutam para fazer nossa sociedade melhor. Especialmente com um tema tão duro, mas também tão realista, nos despedimos, pedimos que não se calem. A violência contra a mulher é inaceitável e precisa ter um fim. Uma boa noite para você. A gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.